Então, estamos aí, né? Programa Estação Hamburgo desta terça-feira, essa terça-feira bacana e solarada. Nós estamos gravando esse programa hoje à tarde, mas você está assistindo hoje à noite. A partir das 21 horas, que deve ser mais ou menos agora, 21 horas e 42 segundos, por aí. Já comecei brincando aqui, mas é verdade. Mas essa é uma brincadeira muito séria, afinal de contas nós estamos na Vale TV com o seu programa Estação Hamburgo, programa de segunda a sexta-feira, todas as noites, das 21 às 22 horas. E hoje nós temos uma bancada, como sempre, né? Uma bancada muito especial no nosso programa. Nós estamos com João Cariolato, Carlos Fink e Nelson Kó junto conosco aqui. Hoje a peleia vai ser tranquila, não se preocupe. A gente vai falar de tudo, menos de política. Deus me livre, daí eu vou apoiar aqui no pessoal. Nelson Kó, muito boa noite. Boa noite ou boa tarde? Como é que está esse dinossauro? Estou todo perdido aqui, se eu digo boa tarde, boa noite. Eu vou dizer boa tarde. Tu diz boa noite, eu digo boa tarde. Tudo bem. Me chamaram esses dias de dinossauro, tá? Da cultura. Tu é um dinossauro da política, é isso? Não, da política não. Eu sou dinossauro de Novo Hamburgo. Eu sou nascido e criado aqui, de repente esses caras estão me caçando nas quebradas aí. Mas o Fernando e João e Carlos Fink, é um prazer estar aqui mais uma vez, dividindo essa bancada com pessoas hoje tão expressivas na política. E como nós estávamos brincando antes de abrir o programa aqui, estou falando do dinossauro na política. Para mim, o meu ciclo está se fechando. que eu entendo que a vida é feita por ciclos, como eu disse também, eu jamais vou voltar a andar de lambreta. Tive duas, Vespa, coitado. Então, o meu ciclo na política, ele está se fechando. De 70 anos agora, e estou aberto a outras coisas. É família, viagens, passeios, netos, é tudo. Curti a vida, o que me resta. Hoje é Vespa, né? Ou antigamente era Vespa. Antigamente, eu tive duas Vespas. Eu tive uma Vespa também, mas para mim, antes era Lambreta. Não, tinha Vespa, a Lambreta tinha LD e LI. A LI era aquela mais estreitinha. LD tinha um paralamão mais largo. E a Vespa tinha um motorzinho do lado. Isso. Ah, essa é a Vespa. A Vespa tinha um motorzinho do lado. Está falando aqui com 90 anos, né? Eu acho que nós podíamos relembrar daqui a pouco, vamos só deixar o pessoal se apresentar, as corridas de Vespa e Lambreta em Novo Hamburgo, quando fazia o circo. Não sei se o Cariolato já sabe disso, mas nós tínhamos aquelas corridas que ia... Hamburgo Velho. Hamburgo Velho, né? Descia a lomba da Fervalha. Catarina Andreata correu aqui com aquelas carreteiras. Meu Deus, agora já... Pensei em ter falado de corrida das chispadas. Isso eu nunca fiz. Sabe o que é a chispada? Sei, mas eu sei quem fez. E um parente teu fez. Tem troço, tem troço. E vestido de papai noela ainda. E de bunda de fora. E de bunda de fora. Começamos bem o programa. Carlos Fim, boa noite. Boa noite. Boa tarde. Boa noite, Fernando. Boa noite, João Cariolato. Boa noite, o Nelson. A alegria está de volta aqui. Eu gosto muito de participar da programação. Saí assim... Me afastei um tempo aí dos programas, do debate, mas quero dizer assim que eu gosto muito. Em função de trabalho, em função também de outros assuntos que não convêm agora, a gente está relembrando. Mas, de qualquer forma, eu fico muito feliz de estar aqui nessa bancada de hoje, para que a gente possa agradar o nosso telespectador, que é o nosso objetivo final sempre. Com as nossas conversas, nossas informações, nossas experiências. Seja de política, seja de vida, seja de avô já. Adoro meus netinhos. É a coisa mais boa estar com meus netinhos. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não imaginava que era tão bom. Eu sempre digo assim, se eu soubesse que era tão bom ser avô, eu tinha sido uns 40 anos. Eu estou quase lá. É bem bom. Meu filho está namorando 4 anos, ainda não tem mais. Daqui a pouco eu chego lá também. Vai ter um bisa para o Celestino aí. Um bisneto. João Cariolato, tu já é avô? Desde aos 48. Já tenho uma neta com 12 anos. Minha neta de carioca. Meu primeiro, meu boa noite. Obrigado pelo convite, Fernando. Eu tenho uma neta com 12 anos, uma carioca, e tenho um neto com 11 anos, paranaense, e tenho uma neta de 6 meses, gaúcha, de Santo Antônio da Patrulha. Mas olha, é para tudo que é Estado aqui. Não, aqui é bem distribuído. A gente rodou bastante, como se diz. A gente andou por quase todos os estados do país trabalhando. E os filhos também vão ao mundo. Na realidade, a gente faz os filhos para ir ao mundo. A gente cresce, educa eles e eles vão ao mundo. Meu Deus do céu, eu tenho uma briga com isso, quando essa coisa de criar filho para o mundo é tão complicado para a gente. Às vezes, esses dias, meu filho chegou para mim. Meu filho tem 29 anos, fez agora, semana passada. Aí ele disse, olha, no ano que vem, provavelmente eu vou, se tudo melhorar, aí eu vou para os Estados Unidos. Não sei se vou ficar um ano, dois fora e tal. Meu Deus, meu coração já apertou, já tive que tomar um Rivotril, já começa as coisas. Faz parte, né, Davi? Mas sabe, Fernando, eu tive essa experiência, o meu filho mais velho, Gustavo, ele, quando fez 18 anos, ele me disse assim, pai, eu vou para o Japão. Eu disse, ah, que legal, quando é que tu vai? Semana que vem. Que legal. Aí eu disse, bom, Gustavo, semana que vem? Tá, mas o que que tu vai fazer lá? Eu vou trabalhar. Tá, mas e o trabalho? Tu já arrumou? Já, já arrumei. O que mais tu vai fazer? Eu vou estudar. Tá, mas tu já te matricula? Já, já me matriculei, pai. E tu vai morar onde? Ah, pai, eu já aluguei um apartamento lá. Meu Deus do céu. Bom, o que que me restava dizer? E a passagem? Já comprei também, pai. Também já comprei a passagem. Preciso de alguma coisa? Preciso de dinheiro? Não, não preciso de nada, pai. Eu estou indo. Quando eu levei esse guri no aeroporto, olha, gente, é uma experiência, uma experiência. Parecia que estava me arrancando de mim, assim, um pedaço do meu coração fora da carne, assim. Eu estava me controlando para não chorar, mas eu chorei compulsivamente dentro do aeroporto, que eu pensei que eu ia me dar um troço, dentro do aeroporto. Com toda a experiência que a gente tem, toda a experiência de vida, tudo, mas é uma experiência... Não passei por isso. E daí eu perguntei, mas quanto tempo, Gustavo, tu vai ficar no Japão? Ah, pai, eu vou ficar uns cinco anos. Meu Deus do céu. E daí tu imagina, tu ter um filho com 18 anos, dizer para ti que tu cinco anos vai ficar no Japão. O Japão não é ali em Santa Catarina, não é em São Paulo, não é em Fortaleza. O Japão é 24 horas de voo. Tu não disse para ele assim, tu já deixou? É uma outra cultura, né, Fico? Principalmente porque é uma outra cultura completamente diferente. Aquilo que o João disse, a gente cria para o mundo. E realmente é difícil de aceitar isso, mas a gente cria para o mundo. Na verdade, tu não pode estabelecer limites para o teu filho. Tu vai ter que ser isso. Eu nunca disse para o meu filho, tu vai ter que te formar, vai ter que trabalhar em tal área. O Gustavo está na política, mas eu, na verdade, eu não gostaria que ele tivesse. Até pela experiência que a gente tem. Sabe o quanto é difícil isso, né? O que a gente tem que passar, as injustiças que a gente passa, as dificuldades que a família passa em função disso. As dificuldades que ele mesmo passou com a minha carreira, que eu comecei com 20 anos. Com 21 anos já era candidato a vereador. Imagina. Muito antes de ele nascer. Então, eu não gostaria. Mas é a opção dele. Eu nunca disse para o meu filho, vai estudar tal faculdade. Não, eles se formaram, os três, naquilo que eles gostavam de fazer. Os três em áreas diferentes. Mas é uma experiência e a gente tem que dizer assim, eu concordo com o João, a gente tem que ajudá-los. E eles têm que saber sempre que tem um porto seguro atrás deles. Eles têm que saber que tem um pai, eles têm que saber que tem uma casa, eles têm que saber que tem um quarto deles arrumado para poder voltar a hora que eles quiserem. Isso é importante. E não importa o que eles estejam fazendo. Isso eu posso dizer assim para todos os pais, todas as mães. Mas se eu posso dizer alguma coisa com referência à experiência dos meus filhos, é dizer assim, vocês têm um porto seguro. Meus filhos até hoje já são casados e têm filhos, mas o quarto deles na minha casa está montado. Está pronto. Às vezes eles dormem lá, às vezes tem três dormindo lá, às vezes eu terei um. Mas é bem diferente. É essa experiência. Dentro do assunto dele, só para fechar, é bem diferente do pensamento da minha avó. A minha avó, quando eu estava ali 17, 18 anos de idade, não, não, ela dizia assim, tu vai ser bancário, porque bancário dá dinheiro. Ou médico. Ou médico. Um dos dois, não quero saber. É, mas é por isso, Fernando, que tem muitos médicos frustrados, tem muito dentista frustrado, tem muito... Tudo, eles se frustram porque eles querem fazer aquilo que o pai queria. E nós temos experiência disso, Fernando. O Fernando na área dele, eu fui secretário da Cultura, eu via as mães querendo que as filhas sejam rainhas. Sim. Cinderela. Mas que briga, Cinderela. Elas estão fazendo da filha aquilo que elas gostariam de ser. E muitas vezes a frustração que elas tiveram também, não só... Mas as filhas nem querem. Não querem. Mas o que faz isso de filho, de repente, tomar uma decisão e... Ou, de repente, de querer ficar? A minha experiência é bem ao contrário dessa aí que tu relatou. Eu tenho meus filhos, graças a Deus, perto de mim, todos eles. Tiveram oportunidade de sair? Tiveram. Mas optaram por ficar por perto, talvez seguindo o meu exemplo. Eu fui militar. Eu fui militar na época do Médici, do Costa e Silva, desse pessoal aí. Era da Força Sérgio. O Içur também foi, né? O Içur também foi. Ficou tempo. Ficou seis anos o Içur na aeronáutica. Ele virou, acabou virando mecânico de avião. Mas eu era da parte da segurança, eu era da polícia da aeronáutica. Cada vez que o presidente viazava do Paraná para o sul, eu tenho fotos caminhando do lado, o presidente Médici. Então, eu fazia aquela tipo de tropa de choque. Então, agora eu sei quem é que dava em nós. Não sei se é que você... E viram o cadeiro, porque como era da velha arena, eu não tive esse problema, né? Mas acho que a minha borracha... Eu acho que a minha borracha... Não, eu não. Olha aqui, ó. A minha borracha que eu tenho ali na porta-mala do Amala, o teu lombo não pegou. Você é bem mais novo que eu. Mas tu sabe, né? Porque às vezes eu mexo com os mais novos, eu digo, gente, vocês não viram o melhor presidente que esse país já teve. Médici, Costa e Silva. Como assim? É porque vocês não viveram. Se vocês tivessem vivido na época... Milito, velho milito. Vocês saberiam como foi bom esse governo? Claro que, como a gente... Não, a gente... Não, a gente... Eu sou de extrema-direita, a gente... Foi ótimo, foi excelente, maravilhoso. A bem da verdade... A bem da verdade, nós estamos brincando aqui, eu tenho muito orgulho disso, de ter servido à Força Aérea Brasileira por oito anos, no período de 69, quando, naquela época, o Costa e Silva vêm inaugurar a duplicação da BR, aqui em cima. Aqui em cima. Lógico que naquela época era soldado raso. Mas depois eu tenho muito orgulho de ter servido, prestado serviço militar nesse período. Tenho álbuns de fotografia, amigos desde aquela época e tudo. E também tenho muito orgulho de nunca ter batido em ninguém. Participei de ofensivas em Porto Alegre, combatendo movimentos que aconteciam nas ruas, mas nunca... Ali, principalmente na Paz da Fã, né? Pelo contrário. Pelo contrário. A única cadeia que eu tomei na minha vida, no quartel, foram 24 horas dentro do prédio 24, que era a cadeia, o número do prédio. E por não ter agredido um rapaz que o major tinha mandado eu bater nele para ele confessar qualquer coisa. Eu olhei para o major e disse, major, meus princípios, o meu pai não me ensinou isso. Prédio, esse cara, que você é um bosta. Perdão da expressão, mas foi a única... Não encostei em ninguém. Mas assim, só para concluir, raciocínio, tu me furou aí. Assim, eu, quando fui completar meu período militar, num primeiro momento, que era oito anos, que dizia a lei, não sei se hoje ainda, eu tinha que, para seguir carreira, eu tinha que fazer curso em São Paulo, em Guaratinguetá, ou em Barbacena, Minas Gerais, eu tinha que fazer curso. E eu, arraigado em casa, com a família, e o pior de tudo, eu podia ser o primeiro classificado da turma, depois dos cursos, e não ter vaga. Porto Alá Canoas, eu não voltaria a Canoas. Então, eu saí fora. Eu saí fora justamente para ficar. Quer dizer, o que leva? Eu não sei, mas são coisas que os meus filhos, mesmo que tiveram a oportunidade de sair, optaram por ficar. Hoje estão os três aqui perto de casa, graças a Deus, a Diana, minha filha mais velha, tem 47 anos, fez agora, mora aqui do lado, três casas aqui para cima, o Isur está por aqui, e o Nelsinho, que é o meu brilho mais novo, correndo por aí. Mas tem um quarto na tua casa para eles, se eles quiserem voltar. Está lá montadinho. O Nelsinho indica, esse passagem está voltando, está quase pronto a reforma lá, ele vendeu a casa dele, ele vendeu a casa em estância velha, ele vendeu a casa em estância velha, e vai precisar ficar um meio ano comigo até construir uma nova. Sabe, Nels, agora com a tua conversa, e também o João está se declarando que era da Arena, eu era presidente da União dos Estudantes e também presidente do Grêmio Estudantil Pio XII, eu sempre estudei no Colégio Pio XII, de bolsa, diga-lhe passagem, porque nós não tínhamos, meu pai não tinha condições de pagar a mensalidade, então eu era bolsista no Colégio Pio XII, na época os governos compravam bolsa nas escolas privadas, não construiam escolas, eu acho que era legal, eu sou favorável a isso ainda, eu acho que nós podemos ter um bom ensino para todo mundo, eu tive a felicidade de estudar no Colégio Pio XII, do primeiro até o último ano de segundo grau. Bueno, então, imagina, eu filhado, eu era do movimento estudantil, eu só tinha um caminho, tinha dois partidos, a Arena e o MDB, então eu fui para aquele partido que congregava os interesses da União dos Estudantes, e que era totalmente antagônico aos interesses do outro partido, então eu me filhei lá no MDB, com 19 anos, um dia eu cheguei no Colégio Pio XII, isso eu lembrei agora, quando tu falava da inauguração da BR-116, eu também estive lá, porque as escolas levavam os alunos todos lá na BR-116, para ver o presidente passar, com a bandeirinha, e o presidente passou ali a 150 por hora, na BR-150 naquela época não, era a mão única, quer dizer, pista única ali, passou a mil por hora ali, foi até a entrada da estância, e voltou, e foi embora para Porto Alegre, nem parou aqui em Novo Hamburgo, foi, e tu estava junto de guarda lá do sábado, como é que foi, bom, e as motos do lado, abrindo punho, bom, e um dia que eu cheguei no Colégio Pio XII, eu cheguei, eu era presidente da União, como eu já disse, e também do Grêmio Estudantil, eu cheguei no Colégio Pio XII, um monte de brigadiano na frente, com aqueles escudos, eu disse, ué, guerra aí, vai ter guerra aí na escola, o que será que houve, e ali no Colégio Pio XII, onde tem a rótula, hoje na época não tinha a rótula, e ali tinha a escadaria de acesso ao colégio, à escola, quando eu botei o primeiro pé no degrau, assim para subir, eu já não senti mais o segundo degrau, fui no ar, me levaram, me guincharam de dois brigadieros, me levaram para dentro da sala, me levaram numa salinha lá no Colégio Pio XII, junto com o vice-diretor, que era o Abraão, professor de matemática, nunca esqueço dele, ele era da Polícia Federal Rodoviária, Polícia Rodoviária Federal e professor de matemática no Colégio Pio XII, ele morava em São Leopoldo, super faixa nossa, aí me passaram a reprimenda ali, porque eu era do momento estudantil, eu não podia, que eu estava de olho, que eu ia me fichar, que não sei o que, que para mim me cuidar, mas eu não estava fazendo nada, na verdade tinha um movimento lá dentro da escola, por causa do diretor, do Nilton Fischer, que chamava o Nilton de comunista, porque o Nilton era contra o sistema, não sei o que, queria destituir ele, e eu era amigo dele, e presidente do Grêmio, imagina que eu não fosse amigo do diretor, então essas coisas tudo aconteciam, aconteceram muitas coisas boas, no governo militar, eu acredito, mas também aconteceram muitas coisas lamentáveis. De ambos os lados. É, de ambos os lados. Eu, um tempo depois, eu era vendedor do Grupo Estrasburgo, em Santa Catarina, e lá eu presenciei, eu estava na praça, ali naquela figueira, na Praça dos Poderes, ali que tem, o governo do estado, ali tem um prédio de dois andares, ali do governador, e lá estava o Figueiredo, e um aluno, no movimento estudantil lá, atirou um meio tijolo, para acertar nele. Ele estava na sacada do primeiro piso, e um aluno atirou um meio tijolo nele, e um segurança botou a mão na frente, e evitou que pegasse nele. Aquela noite, desapareceram 22 alunos de lá, 22 jovens, desapareceram, até hoje, agora faz um ano, eu estive em Florianópolis, ainda está o nome deles lá na rua, na Felipe Schmidt, ali que é o calçadão, está o nome deles lá, nunca mais apareceram. Naquela noite, desapareceram 22 jovens. Isso acontecia. Isso acontecia. Eu posso contar aqui histórias da minha campanha de vereador, quando eu fui a primeira vez candidato a vereador pelo MDB, em 1976, eu não tinha carro, não tinha bicicleta, eu andava a pé, estudava de noite, trabalhava de dia, e um dia de noite, eu estou lá na Santo Afonso, colando as minhas propagandas, que na época eu podia colar, passava uma cola, que a minha mãe fazia, uma cola de polvilho, e com aquele pincel grande, que às vezes a gente chama aquilo de broche, mas é que é... broche é outra coisa. A broche. Nessa bancada aqui é bom não usar. Trincha. Trincha, né? Salvando o João lá na polvilha. Vamos lá por trincha, isso fica melhor. Por menos mal. Aí eu passava triste no poste, botava a minha propaganda, e por cima passava mais uma mão de cola para impermeabilizar. Quando eu estou ali ao lado da Igreja Católica, na Santo Afonso, na Pedro Arnos, tem um arroio, passa ali o Luiz Rao, e eu estou em cima da ponte e um jipe, tocou em cima de mim, um jipe de... um cara que era da Arena, claro, daqui da cidade, não preciso falar o nome, eram dois, e um era da Brigada e o outro era empresário, que estava na direção, era empresário, e o outro era da Brigada, e daí pegaram minhas propagandas e atiraram dentro do arroio. Atiraram tudo, cola, trincha, tudo dentro do arroio. E disseram assim, te manda, guri, te manda que nós vamos te pegar hoje de noite aqui, se tu tiver. Isso era onze, meia-noite. Fink, tu acha que isso hoje não acontece? Não sei, eu estou contando... Era só naquela época? Não, eu estou relatando um fato, eu acredito que acontece, tem coisas piores, acontecem coisas piores. Acontecem coisas piores. Mas para mim era um abuso de poder, como é hoje também. Deixa a pessoa fazer a propaganda, eu fico muito indignado que as pessoas querem que eu pense igual às outras. Eu não tenho o direito... Você não aceita a divergência, e isso... Eu não tenho o direito de dizer para o João o que ele tem que pensar, nem para o Nelson, nem para o Fernando. Eu tenho que pensar, eu tenho o direito de pensar o que eu quiser. E tu, vocês, tem o direito de pensar o que vocês quiserem. E vamos nos respeitar. E lutar por... Eu não posso ficar tirando pedra no João, tirando pedra no Nelson, tirando pedra no Fernando, em quem quer que seja. Fim que eu fiz campanha política até bem pouco atrás, tempo atrás. Até na campanha do ISUR, deputado agora, dois anos atrás, eu fiz campanha política. Eu tenho histórias para contar de campanha política desse nível, e de outros também, quando eu vi, presenciei, sem citar o nome de ninguém, candidato colando cola de um adversário político, colando a placa de um adversário político. Então, esse é o lado bonito da coisa. Lógico que talvez se tu pôr na balança, as coisas ruins, tipo essa que tu relatou, vão ser maiores. Mas, isso acontece hoje, meu, e talvez até com mais perigo ainda do que na questão. Sabe que na... Hoje está pior, sabe? Hoje, a gente está vendo no país, hoje, dois extremos, e isso é muito perigoso. Sabe? Nós temos dois extremos, e os dois extremos é muito perigoso isso, a nível de democracia e do país. Porque nós temos um radicalismo de esquerda muito forte, e agora um radicalismo de direita muito forte. Porque é diferente, às vezes eu digo, gente, é muito diferente você ser conservador e você ser bolsonarista. São coisas diferentes. Quando eu, no caso, eu sou conservador, que apoiou e apoia o Bolsonaro. Mas não sou bolsonarista, doente como a maioria das pessoas são. Aliás, a maioria dos bolsonaristas, se você vê o passado, vieram da esquerda. Gente que se desgostou com os regimes de esquerda e hoje viraram bolsonaristas. Então, são coisas diferentes, mas nós temos que ter muito cuidado para, como o Fink falou, não agredir as pessoas. Porque nós temos... Eu acho legal isso, não importa o que você está fazendo, o que você está pensando, eu tenho que ter a capacidade de aceitar aquilo que você está pensando. Eu não preciso ser igual. E ter argumento. Você não pode querer dizer para mim o que eu tenho que pensar. Eu tenho as minhas convicções políticas, eu tenho a minha convicção de cidadão, eu tenho minhas convicções de pai, de amigo. Eu não posso dizer agora, não, você não pode ser amigo do Fernando. Mas, por que eu não posso ser amigo do Fernando? Você sabe que as pessoas dizem isso hoje, tu não pode dizer mais nada na internet, interpreta tudo, gente, parem só um pouquinho. A amizade é uma coisa que independe de partido. Eu digo, é igual time de futebol, você tem o teu, eu tenho o meu. Agora, amizade é uma coisa que a gente tem. em 76 ainda, eu acho que foi o último mandato dos vereadores que não tinham salário, não tinha vencimento. Quando a gente concorreu, não tinha. O perfil do político era outro, era diferente. Com certeza. Depois, quando instituíram o salário de vereador, que eu também já era vereador, também recebia, o perfil mudou. Mudou porque os interesses mudaram. Isso é muito ruim, isso quando a gente vê que um candidato a vereador está investindo 200, 300, 400 mil reais. Eu fico pensando, para quê? E ele não vai ganhar isso durante todo o mandato. Para quê? Para quê? Para que investir isso para um candidato a vereador? Então, eles têm que comprar voto, eles têm que fazer festa, eles têm que... Desvirtuou o interesse coletivo que nós tínhamos, que a gente aprendeu, nós aqui mais velhos, aprendemos isso, nós defendemos os interesses da nossa cidade, nós defendemos os interesses do nosso partido, nós representar o nosso partido. Não. hoje eu represento outras coisas, associações, sindicatos, igrejas e outros derivados. Então, saiu um pouco fora, ou bastante fora, os interesses coletivos de uma sociedade. Então, eu acho que isso está mudando. Eu me afastei como candidato, exatamente porque eu não tenho esse perfil. Eu não tenho... Eu tenho o meu Deus, eu rezo com ele em casa. Não preciso nem ir em igreja. Sou católico, mas eu nem frequento igreja. Até tive várias decepções, assim, dentro da minha igreja, com padres que ando fazendo. Então, eu tenho o meu Deus, eu faço minha oração todo dia, agradeço todo dia. Agora, eu não preciso ir em culto, igreja, para acreditar em Deus. É o que eu penso. Tem duas palavras que eu anotei aqui enquanto a gente conversava, que são umas palavras, pelo menos para mim, quando eu ouço essas palavras, eu começo a... A urticária, assim, sabe? Aquela coisa, começa a subir. Uma delas é resistência. Quando o cara diz assim, e é bem o que vocês estavam comentando agora, não, porque eu sou resistência, o meu negócio é... Vamos resistir, vamos resistir, vamos lá. Pronto, se foi a democracia, se foi o bom senso, acabou aquela nossa ideia de ser humano, de religiosidade, de amor ao próximo, um monte de coisa. Então, essa palavra, ela me machuca muito. Ela é uma palavra muito forte. E a outra é sistema. Quando o cara diz sistema para mim, eu vou contar rapidamente uma historinha para vocês. Eu estava devendo, na Receita Federal, um dinheiro lá, uns 2 mil reais, mais ou menos, que eu pagava o meu contador. Aquela que tu fazia aquele parcelamento de 60 meses por 50 reais, não sei se vocês lembram disso já. Isso é do meu tempo, anos atrás tinha isso. Não, mas continua. Até 100 meses agora, aumentou. É, aumentou. Aumentou. E o meu contador deixou de pagar, se passou e tal, não vou nem entrar no mérito da questão, e ficou 2 mil reais para trás. Aí eu mudei de contador, fui com a minha nova contadora, eu disse, bah, vamos lá na Receita Federal que eu quero ver como é que está isso, quero acertar isso. Cheguei na Receita, sentei na frente do senhor lá, do rapaz, era um rapaz. e ele disse, não, eu queria ver como é que eu faço para pagar a minha conta e tal, olha aqui, aconteceu isso e isso com o meu contador e tal, o que o senhor me sugere aí e tal. Não, aqui no sistema está dizendo, o senhor está devendo 2 mil e poucos reais e tal. Não, eu gostaria de ver como é que eu posso pagar, porque esse negócio dos 60 meses agora, se eu posso começar de novo, recomeçar. Não, o senhor agora tem que pagar tudo. Eu disse, não, mas eu não tenho esse dinheiro, eu acho que o senhor não está entendendo, eu vim aqui para ver se eu consigo ou refinanciar, ou como é que eu faço isso agora para... Não, não, o nosso sistema aqui diz que o senhor tem que acertar esses 2 mil, cento e poucos reais aqui. Eu disse, não, para aí um pouquinho, eu vou lhe repetir, segunda vez, eu não tenho esse dinheiro, eu vim aqui justamente para ver de que forma a gente podia. Não, não, o senhor tem que... é o sistema. Aí eu levantei, muito boa tarde, então, muito obrigado. Eu levantei, levantei da cadeira, o cara diz, mas o senhor não vai... O que o senhor define, então, o que o senhor vai acertar? O senhor, olha, sinto muito, meu sistema disse que eu não tenho dinheiro para pagar e eu não vou poder lhe pagar. Muito boa tarde, fui embora e deu para as cucuia. Nunca mais. Nunca mais. E tinha a intenção de pagar. E tinha a intenção de pagar. Eu queria ser o cara legal, o cara bom, e daí entram essas coisas. Às vezes, você quer ser bom, você quer ser, ir pelo certo e, na política, nós temos um grande problema. Eu acho que vão ficar. Vocês que estão mais dentro disso. João Cariolato, como é que é para ti o sistema? Funciona? E já vou emendar a pergunta também em relação... E a candidatura? Como é que ficou? Como é que está isso? Bom, em primeiro lugar, nós, como conservadores, e eu, como conservador, eu tenho três pilares, que é a verdade, liberdade e a democracia. Sempre. Eu primo muito por isso. E tenho argumentos sempre para discutir política. Até uma vez, eu comentei que eu gostaria de discutir até com o Zímer. Por quê? Porque ele tem um lado dele, eu tenho o meu, mas ela se discute, se troca informações. Isso é muito importante. Agora, quanto à nossa candidatura, o que aconteceu? Nós éramos candidatos, o partido tinha acertado que a Carmen concorreria em Porto Alegre e eu concorreria em Novo Hamburgo. Só que, faltando uma semana para o prazo, a Nacional nos proibiu. Diz que não era para concorrer e que era para se coligar. Até o que ia coordenar a nossa campanha aqui é o coordenador, o publicitário do presidente Bolsonaro, que as pessoas não sabem disso. Mas aí, nós fomos proibidos e a gente, então, bom, vamos fazer o quê? Não, temos que se coligar. Ótimo, é a orientação. Tentamos se coligar. Tentamos. Eu mesmo, a partir desse princípio, fui para as reuniões, até porque eu tinha conversado há muito tempo com o Sérgio, desde janeiro a gente estava conversando, e a gente foi para a reunião, fui em duas reuniões, aí eu digo, gente, só um pouquinho. Está difícil. Está puxado. Eu, como bolsonarista, estou em um grupo onde tem cidadania, tem PSB, tem PDT, respeitando cada partido, é evidente, mas eles são contra o meu presidente. Eu digo, poxa, fica difícil. O único do grupo, na realidade, seria o bolsonarista, seria eu. Aí eu fiquei, eu digo, poxa vida. Aí eu fiz uma reunião com o meu pessoal, e na convenção já foi 4 a 4. Aí eu digo, gente, o que vocês querem que eu faça? A coisa está assim, assim, assado. Saímos, desistimos, vamos para a candidatura própria, o que fizemos? O pessoal disse, aí foi por unanimidade o partido. Não, vamos se afastar. se é assim, se a coisa está nesse sentido, não vale a pena. Eu digo, olha, o projeto é bom, eu acho que o projeto é viável para a cidade, vi todo o projeto, não tem muitas restrições quanto o projeto, aliás, eu vi todos os projetos de todos os partidos, mas o partido disse, não, vamos com candidatura própria. a gente fez, fizemos tudo, passou no CANDEX, foi feito registrar tudo, só que a justiça eleitoral não nos registrou. Isso está sob o Gildes, está com a, até com, acho que hoje está entrando mais um recurso, porque a gente quer uma definição, ou vocês vão aceitar a nossa candidatura ou não, porque se ela passou no CANDEX e ela foi entregue em mãos também, ela teria que ser registrada. E o interessante é que eles ficam dizendo, não, vocês não foram registrados porque vocês estão numa colegação, eu digo, sim, mas aonde tem um documento assinado por mim, João Cariolato, que eu estou numa colegação, que é um documento. Eu não tenho documento nenhum, eu não assinei nada, até porque a gente estava esperando outras informações. Então, nesse momento, a gente está esperando a justiça eleitoral. Claro que a gente sabe que, na realidade, a nossa ideia é o que é, dificilmente nós ganharíamos a eleição, eu sou justo, não adianta dizer que, não, não, porque você tem uma máquina pública na mão, um partido forte, com o segundo maior partido da cidade, ou o primeiro, junto, numa colegação. Mas, na realidade, a ideia era nós passarmos os princípios conservadores. Isso foi discutido lá em Brasília, gente, vamos lançar o máximo de candidatos ligados aos conservadores para nós expormos a ideia do que é ser conservador. Porque hoje tem muita gente que diz que é conservador, aí você pergunta, qual é o primeiro pilar do conservador, não sabe o que é, puxa vida. Aí você perguntava, me responde qual é o maior filósofo, hoje, do século XX, no Brasil. Os caras só sabem me dizer, Olavo de Carvalho, me desculpe, vocês não são nada conservadores, é o contrário. O cara estava aqui em Porto Alegre, um paulista que passou a vida inteira em Porto Alegre. Aliás, o próprio Olavo de Carvalho admira muito. Aí o pessoal ficou assim, oxe, mas é isso que eu digo, gente, vocês não sabem quem é Mário Ferreira do Santos. Leia, Sociologia Fundamental, o Ético Fundamental, só esse livro, não dou os outros, eu só dou esse para vocês. Então aí vocês vão entender um pouquinho o que é ser conservador, ou mais antigo como eu, que sou empírico, que eu já sou da Tomás de Aquino, eu já venho lá, Tomás de Aquino, João Calvino, Martinho Lutero, John Locke, eu sou mais antigo, eu sou até professor filósofo, de formação, então eu tenho um outro pensamento da maioria dos conservadores. Mas a gente está lutando para tentar ser candidato. Se não for, ótimo, aí a gente vai decidir o grupo, qual é o melhor caminho para Novo Hamburgo. A gente com certeza, uma coisa é certa, nós não vamos com o Zimmer, que somos antagônicos em pensamento político, e não vamos também com o Zucco, hipótese nenhuma. Esse é um candidato que de maneira nenhuma nós apoiaríamos e não apoiamos, até porque a gente conhece a história, a gente estava por dentro desde o início, então são duas pessoas que nós não apoiaríamos, hipótese nenhuma. Agora, a Patrícia, a gente chegou a conversar, a gente conversou com a Patrícia, conversamos com o Paulo Ritos, a gente esteve reunido, a gente tentou unir a direita, tentamos, fizemos reunião de noite, gente, vamos abrir mão, eu abri mão, o Paulo abriu mão da candidatura dele, só que uma pessoa disse, não, eu não abro mão da minha, eu disse, ainda não dá, ou a gente pensa no bem da cidade, num todo, e você pode até vir a ser a candidata, ninguém está dizendo, mas primeiro abre mão, vamos começar a discutir o que é melhor para Novo Hamburgo. Mas as pessoas não abriram mão e ficou um para cada lado, e eu venho dizendo há tempos, gente, vocês estão dando a eleição para o Zimmer, só isso, vocês vão dividir todos os outros 80 mil votos, e o Zimmer já sai de 27 mil votos a 30 mil votos aí no Hamburgo. Não, tu não entende nada de política, o Zimmer, até o Zúmio lançou uma pesquisa, o Zimmer tem 3% de, meu Deus do céu, gente, vocês são malucos, não, não faz isso comigo, eu sou um senhor de mais de 60 anos, poxa vida, e eu digo, o Zimmer sai hoje de 18%, ele tem isso aí, sabe, e a gente tentou de todas as maneiras, eu pelo menos, eu tentei, o Paulo Ritz, eu elogio o Paulo pela tentativa do Paulo, o Paulo tentou unir todo mundo, a gente conversou, só que duas ou três pessoas não concordaram, e acharam que, não, eu já ganhei, um disse que faz 80 mil votos, a outra disse que faz 70 mil votos, eu digo, bom gente, então, sinto muito. Então já foram 150 e poucos, mas sabe o que, essa avaliação do João, eu e o Nelson, eu só preciso fazer o intervalo, eu ia deixar isso para falar, exatamente. E está na hora, logo em seguida, a gente vai para um rápido intervalo, mas volta em seguidinha, porque tem mais João Cariolato, Carlos Fink e Nelson Kó, a gente já volta. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A Yeager Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Yeager no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Yeager Águas. Um ambiente tem que ser original assim como você sonhou. Por isso a Braumóveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Braumóveis, Campo Bom, rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Aqui é o programa que não para no intervalo. Nós estamos discutindo aqui e já chegamos à conclusão de quem vai ser o novo prefeito de Novo Hamburgo ou a nova prefeita de Novo Hamburgo ou a continuidade da prefeita de Novo Hamburgo. Já sabemos tudo aqui, né? Tudo. Só que é conversa de bastidor. Só que é conversa de bastidor. Mas deixa eu contar uma história então, Fernando, já que voltamos ao programa, uma história muito importante que poucas pessoas de Novo Hamburgo. E agora eu vou dizer porque eu estou na frente da pessoa. Ai, ai, ai. Estou. Ainda bem que... Logo que o Reis foi para o Senado e desistiu de ser governador, candidato a governador, eu estava no gabinete do vereador Isur e tem lá todos os meus Twitter, antes do Isur se lançar, a deputada, que eu dizia, ah, bom, agora nós vamos a deputada. Ainda eu disse para ele, agora nós vamos colocar o nosso candidato, o candidato de Novo Hamburgo. E tinha um cidadão que estava, naquele dia, que por incrível que pareça que eu estava, tinha umas 10, 12 pessoas. E a gente estava conversando sobre política e o Reiser tinha 4%. E eu disse assim, o Reiser está eleito senador. E todo mundo disse, está louco. O Fogaz tem 33% e o Paim tem 31%. E tinha uma pessoa que estava lá comigo, talvez ele não se lembra disso, mas eu volto a repetir, a segunda vez eu vou repetir. Ele está nessa mesa? Está nessa mesa. E essa pessoa disse, e essa pessoa disse, seu Nelson, essa pessoa disse, não, o João tem razão, o Reiser vai ser eleito. E isso é muito importante, eu sempre friso isso, Nelson, eu sempre conto, porque as pessoas às vezes não acreditam que foi uma das poucas pessoas junto comigo que acreditou que o Reiser seria senador. Hoje tem muita gente agora em Novo Hamburgo que tira foto com o Reiser, se diz Reiser, não sabiam nem quem era. Eu tive que dizer quem era o Reiser na época, digo, a gente é um engenheiro agrônomo que chegou em São Borja, tinha um escritório de planejamento, que depois foi colocado como secretário da Agricultura pelo Jucão, que foi um ex-prefeito e ex-deputado estadual. E depois o Nelson Rigo pegou e lançou ele a prefeito, e daí depois a deputado, o Celso Rigo, desculpe. E as pessoas não acreditam nisso. Eu digo, então, é muito importante a gente frisar, até para o Nelson, que está aí na minha frente, eu digo, foi uma das poucas pessoas que acreditou junto comigo. Isso é muito importante. Nós dois aqui, entre nós aqui, tu tem que ver esses dois aqui, olha o que ele disser, tu pode acreditar. Se ele disser que tal vai ser o prefeito, ou tal vai ser a prefeita... É isso, eu acho que o Nelson não se lembra disso, estava lá no gabinete. Na frente do... estava o... o que é? Trabalha com o Issuro? O Pablo. O Pablo. O Pablo. Porque ele pegou a pessoa, assim, no lugar da Anamélia, que estava sacramental. Sim, sim. Segundo os detalhes. Eu não conhecia a vida preguessa dele. Você falou isso. Você falou isso. Olha, eu não conheço, mas vai ser ele de urgente, porque ele faz voto no interior. Eu tenho um Twitter que eu mandei para o Issuro, até esse dia eu mandei meia dúzia para ele, para relembrar, né? Que eu disse assim, eu disse Issuro, gruda no raiz. Aonde ele for na nossa região, gruda nele. Não larga do lado dele para o homem estar eleito. Rapaz, só para complementar, e eu não vi, nessa minha trajetória política, de campanhas e tudo, eu não vi até hoje um candidato do perfil, nem vou dizer do perfil, mas da idade do Heinz e tal, fazer o que esse homem fez na campanha. O Issuro me ligou um dia de madrugada, eram umas três e meia da madrugada, estava ali no posto da 7 de setembro com o Heinz panfleteando no meio daqueles caras ali. Ele é muito trabalhador. É mais, candidato a senador. Trabalhou, parecia um guri. Essa avaliação que o João Cariolato estava fazendo sobre o perfil de alguns candidatos a prefeito e, particularmente, ao apoio do partido dele, eu fico pensando, Nelson, no passado da nossa cidade, que também tinha vários partidos. Quando o Santini se elegeu, o Martins Avelino Santini se elegeu prefeito de Novo Hamburgo, ele era agente do INSS, na época INPS, e se elegeu pelo PTB, prefeito de Novo Hamburgo. Depois dele veio o Plínio Moura, depois veio o Nívio Friedrich, depois o Miguel Schmidt, depois o Nelson Ritzel. E daí começou uma era do PMDB, que durou vinte e poucos anos. O Nelson Ritzel, depois o Atalibio Foscarini, depois Paulo Ritzel, depois Jair Foscarini. E assim veio vindo depois o Ayrton Santos e depois do Ayrton veio... O Jair foi depois do Ayrton. Daí veio o Jair e daí veio o Tarcísio. Isso. E depois o Lauro, mas depois a atual prefeita. Então, essa história, o que eu quero dizer com isso? O perfil dos políticos, a gente guarda na memória ainda aquelas obras principais da cidade, aquelas demandas principais. Quando eu vejo, eu tenho uma foto do coreto da Praça do Imigrante, depois o doutor Nívio tirou o coreto. Naquele coreto era discutido pelos empresários, pelos políticos de todos os partidos, junto com o prefeito, nos finais de tarde, a possibilidade de ter um pavilhão para uma grande feira de sapato em Novo Hamburgo, onde surgiu a FENAC. Aqui, dentro, no miolo da praça, discutido por pessoas da comunidade, pelos políticos de todos os partidos, junto com o prefeito, no final do expediente, discutiu o que fazer para estimular a nossa produção, que era do setor coreto-classadista. E ali saiu a ideia de ter os pavilhões da FENAC. Constrói-se o primeiro pavilhão da FENAC, dá um grande temporal, derruba o pavilhão uns meses antes da abertura da feira. Se prorroga o período da inauguração e se reconstrói o pavilhão número um da FENAC, num mutirão com todas as prefeituras, empresários e políticos de toda a região. Esse era o espírito. Depois disso, o Santini também, além do pavilhão, iluminou a cidade. Ele botou aquelas lâmpadas incandescentes de seis volts em toda a cidade. Não tinha iluminação. A cidade era escura. Então ele botou lâmpada, essa lâmpada que hoje não pode nem se usar mais. Não se usa mais. É a lâmpada incandescente em cada poste da cidade. Bom, e assim a gente pode fazer. O Miguel, com as suas, melhorou, criou a Vitor Hugo Kuntz. Não tinha ali na frente do Pio XII, não tinha aquela estrada. Até Hamburgo Velho construiu ali, porque a passagem era para o Colégio Santa Catarina, para ir para Canuso, para ir para o Baio São Jorge, para ir para Campo Bom. Aí ele fez essa estrada nova ali. Depois fez a Maurício Cardoso e estimulou lá a construção do antigo prédio da Samas, aquele pavilhão de Hamburgo Velho, onde é que hoje tem o mercado nacional. Ali era a Samas, aquele era do município. A Samas era do município. Era um supermercado que muitas pessoas nem sabem disso. Eram apedoados a Samap. A Samas já foi outra. Ali foi a primeira. A ideia do Santini era ter um armazém que vendesse sete produtos básicos. Só sete produtos básicos. Era Martins, Avelino e Santini. Onde ele construiu? Onde era o prédio da primeira rodoviária de Novo Hamburgo, ao lado das bancas. Aquele prédio depois teve o nome... Mas o Samas, não posso perder. O Samas, a sigla Samas não tem nada a ver com Martins, Avelino e Santini, né? Não. Que é S.A. Serviço de Armazém Martins, Avelino e Santini. Não, na época do Santini... Deu coincidência. Na época do Santini era a Samap. Agora veio a outra filetária. Daí a rede Samas foi vendida no governo do prefeito Eugênio Nelson Ritson. Mas tinha... Desculpe, só... Porque nós do partido não queríamos. Desculpe interromper, mas não tinha... Eu acho que tinha um Samas antes do Arroio Luiz Raul, onde hoje tem o posto de gasolina. Ali já era Samas, sim. Também. Ali aquele prédio caiu. De uma certa forma, começou a se formar uma rede. Sim, era uma rede. Tinha, tinha. Na terra de mar, tinha um mar. Tinha uns 10 ou 12 prédios, né? Tinha. Olha, essa ideia não deve ser... Não, mas a ideia... Não deve ser... Desses sete produtos básicos aí... Mas a ideia inicial, Fernando, a ideia inicial era ter para o trabalhador. Em 70, né? Mas a ideia inicial do prefeito Martins Avelino Santini, essas coisas, João, que a gente não discute mais, era para o bem da comunidade. Era para as pessoas mais pobres poder comprar um sabão, comprar um quilo de arroz, um quilo de feijão, era tudo um pacote ainda. Sim, um pacotinho, servia ali, um pacotinho. Isso. Então tinha sete produtos só. Eram sete produtos que a prefeitura comprava do produtor direto e vendia quase a preço e custo. Então eram... E isso formava até um preço moderador. Claro que depois, quando entrou a política de ter a Rede Samas, daí então aquilo começou a ter concorrência com a rede de supermercados. E aí também perdeu a finalidade. Porque a finalidade era só os sete produtos. Quando botou mais produtos, perdeu a finalidade. Não, daí perdeu a finalidade. Nós concordamos que isso... Botaram cerveja no negócio? Não, daí tinha... Eu acho que o último presidente da Rede Samas foi aquele que era vereador, Rogério Martins. Ele foi o último presidente da... Eu conheci, esse é do meu... Radialista, da Rádio Progresso. Viu o que a gente dá de chamar uma bancada com DNA. Nossa, com DNA. Com DNA. Esse mesmo. Esse é o legítimo DNA. E com o passado, né? Poxa, aqui tem passado, tem presente e tem futuro. Eu queria fazer esse raciocínio para a gente poder, assim, trazer um pouco do passado. O que a gente discutia na política? O que a gente discutia dentro dos partidos? E depois que ganhava o prefeito, bom, paz e amor. Agora nós vamos governando o Vamburo. Normalmente se pegava, assim, várias pessoas da cidade eram secretários. Não tinha secretário importado, não. Não tinha secretário de fora da cidade, não. Bom, ou morasse aqui, ou uns até trouxeram depois. Começou a vir na gestão do prefeito Foscarini. Eu lembro que trouxe um pessoal de Gramado, que ele tinha muitos vincos lá. De Brasília. De Brasília. Mas até então... Na hora que vem gente de Chevette também. Ó, parla, tudo. Bom, fiz o relato. Não, mas foi muito interessante. Mas o importante, sabe, que eu friso muito o seguinte. Eu não sou de Novo Hamburgo, mas tenho familiares aqui, tenho primos meus que nasceram, se criaram aqui, né? Eu sou da La Barba também. As pessoas não sabem, mas eu sou da La Barba. Da La Barba. Sou. Sou da La Barba. E o... É o que eu sempre digo, meu bisavô fez a maioria dessas igrejas luteranas aqui pra cima, aqui, Nova Petrópolis, Picada Café, São Sebastião do Caí, foi meu bisavô. E eu digo, as pessoas então dizem, ah, não, eu sou de fora. Eu, mas a minha família, o grande pai da família é daqui. E eu sou, nesse ponto, eu sou meio bairrista, porque eu tenho um filho, nascido em Novo Hamburgo. Aliás, eu escolhi Novo Hamburgo pra ele nascer. Ele podia ter nascido em Porto Alegre, ou Canoas. Não, ele veio nascer em Novo Hamburgo. Eu me mudei pra cá por causa dele. Então, ele nasceu aqui no Hospital Dom do Imédio. E nós... É importante que a cidade pense assim, nós temos que colocar na prefeitura, independente de quem ganhe a eleição, mas alguém que tenha vínculos com Novo Hamburgo. Isso é muito importante, que tenha amor por essa cidade. Isso é uma coisa que eu sempre digo, amor, tem que gostar de Novo Hamburgo. Porque se a coisa do político cair de paraquedas aqui, assim, ah, eu vou ser candidato, sabe? Isso está errado. Nós temos que eleger gente que nasceu aqui, ou se criou aqui, que tem filhos aqui, que tem negócios, tem empresas. Isso é muito importante. Nós temos que, a partir desse preciso, tem que valorizar o que é nosso. Porque senão, poxa vida, vamos trazer nada contra, mas você tem uma chapa onde os dois são de fora, Puxa, caiu de paraquedas aqui, é complicado. Se nós temos gente que nasceu aqui, que se criou aqui, vamos valorizar o nosso. O nosso cidadão. A pessoa que nasceu em Novo Hamburgo, que se criou aqui, que tem vínculos com a cidade. Isso é muito importante. Porque essa pessoa, ela ama a cidade, ela gosta. Independente de ser, ao contrário, politicamente mesmo. Eu respeito isso. Mas que tenha vínculos com a cidade. Isso é importante. E, para não perder, como o Fim falou, o DNA. Porque eu sou de uma região que hoje vai para a sexta eleição de prefeito, nunca teve dois prefeitos. É um só. Mato Queimado, que foi o meu vô, o fundador lá, a igreja, a escola que tem lá, foi o meu vô que fez. Você é em Santa Catarina? Não, Rio Grande do Sul. Aqui nas emissões. Dinheiro Queimado, Santa Catarina, perdão. E aqui é Mato Queimado. Rio Grande do Sul, fica ali do lado de Serro Largo, ali. Entre Serro Largo, São Luísio, Santo Ângelo e Cabate. Vai para a sexta eleição de prefeito, só tem um candidato. Até meu primo já foi duas vezes vice-prefeito. Ele era da emancipação, presidente, e foi vice-prefeito duas vezes e prefeito. As pessoas se unem pelo bem do município. Olha, pronto. E acabou. E o município está lá crescendo um monte. Está desenvolvendo um espetáculo. Por quê? Porque as pessoas pensam que é no município. E não. Ah, eu quero, eu posso. É isso que nós temos que... O Novo Abulho tem que pensar em eleger quem é daqui. Quem tem vínculos com a cidade. Isso é muito importante. Nós dizemos que a gente... Ah, eu sou fulano, eu sou ciclano. Não, não. Tem que ter vínculos. Tem que amar no Novo Abulho. Mas, João, eu vejo assim, João, primeiro, a parte legal da eleição, né? Eu acho que a justiça eleitoral, ela estabelece que a pessoa tem que ter um ano de residência no município para poder ser candidato. Sim. Quem poderia regular e deveria regular isso são os partidos. E esse é o problema. Os partidos deveriam regular isso. Ah, tu pode ser filiado, mas tu vai ser candidato quando aqui? Conforme o João está dizendo, nunca. O cara vem de fora, se filiar um partido, nunca vai ser candidato. Então, eu acho que eu até entendi o que tu quer dizer, João. Eu entendo, João. Eu também. Em parte, eu entendo. Tem razão. Tem que ter um determinado tempo dentro da cidade. Tem que conhecer. Tem que ser. Tem que colocar o cara no bairro e não mandar o cara voltar para o centro. Exato. É isso aí. Sem GPS. Sem GPS. Sem GPS, sem nada. Larga no escuro, hein? No escuro. Lá na iguação, agora tu volta para o centro. Eu entendi o que o João está dizendo. Então, onde é que tu pode regular isso? Nos partidos. Porque a legislação eleitoral diz que tu tem que ter um ano de residência. Diz isso. E o pior de tudo, João, o pior de tudo que eu vejo, muito pior do que a pessoa não ser nascida na cidade e ser candidato, é tu ter seis meses de filiação partidária para concorrer. Isso é muito pior. Isso é muito pior. Isso é muito pior. Então, isso é uma coisa que não me entra na minha cabeça. Estou achando pouco isso. Deveria ser bem mais. Mas deveria ser 20 anos ou 10 anos. Nós, os conservadores, para participar, tem que ter 10 anos. Pois é. 10 anos. Mas a legislação diz que é seis meses. Seis meses, sim. Antes do pleito. E a residência, um ano. Um ano. Isso diz a legislação. Então, os partidos podem regular. O que eles fazem? Fazem pior ainda que a legislação. O partido diz que tu pode ser seis meses filiado. Tu pode vir de onde tu quiser. Mas que princípio tu tem político? Sim. Se tu está seis meses num partido, nem te conhecer, e tu já é candidato. Então, isso, nós temos que rever isso. E pior ainda, quando seis meses num partido, mas tu olha a ficha anterior, já passou em tudo. E eu estou falando isso, João. Não, o cara passou em três meses, o cara passou em três partidos. João, eu estou falando isso, é verdade. Eu estou falando isso porque eu nasci em Novo Hamburgo. Sim. Eu não estou em causa própria. Não, eu sei. Mas é uma coisa que eu admiro. Eu nasci em Novo Hamburgo. Eu gosto da minha cidade, eu luto pela minha cidade, tem cinco mandatos de vereador. Então, eu fiz já muita coisa, deixei de fazer tantas outras, talvez, mas eu me esforcei e fiz dentro das minhas possibilidades tudo o que eu pude fazer. Então, eu vejo assim, João, o que tem também na cidade de Novo Hamburgo, ela é diferente das outras cidades. Novo Hamburgo, ela tem uma população muito grande de pessoas que não nasceram em Novo Hamburgo. 60% hoje. E isso deve se refletir também no número de eleitores. Sim, com certeza. Então, provavelmente, nós vamos chegar a 60, 70% de pessoas que votam em Novo Hamburgo que não nasceram em Novo Hamburgo. Sim. E vamos dizer o quê? Então, elas não podem votar também? Não. Então, eu acho assim, para ser candidato, nós temos que corrigir dentro dos partidos. Onde é que você veio? Quanto tempo você vai ter que ser dentro dos partidos? Isso está a nível nacional, tem que ser, não? Local, né? Sim, sim. Porque o estatuto do partido tem que ser discutido a nível nacional. Uma pessoa não pode ser seis meses filiada e ser candidato. Não pode. Isso, o partido vota. Então, nós erramos partidariamente. Eu estou filiado ao PTB desde 1990. Então, eu tenho 30 anos de PTB. Imagina. Eu tenho 30 anos de PTB. Então, eu acho assim, você tem que ter um tempo na cidade, tem que ter um tempo no partido. E não pode aceitar isso. E eu vi aí, na campanha passada de vereador, faltava dois dias para inspirar o prazo dos seis meses de a gente se filiando e concorrendo a vereador. E também pode concorrer a prefeitos. Então, como tu conhece. Aqui nós temos um candidato que se filiou 17 com 31, são 14, com mais quatro, 18 dias. Pois é. Então, João, eu comungo com essa ideia, mas daí nós temos que aprofundar. Nós temos que aprofundar e levar isso para dentro dos partidos. O estatuto ninguém lê. Porque a lei diz um ano de residência no município. Prova isso. que tu tem teu título um ano. Não é nem provar que morava. Tem que ter o domicílio eleitoral. Tem que ter o domicílio. É, domicílio eleitoral. E partido seis meses. Chega na casa uma vez por semana. Bom, daí a bagunça é geral, né? Chega uma casa uma vez por semana para dar uma limpada na casa e vai embora. Mas já tivemos isso na cidade. Já tivemos isso na cidade. Mas a nossa conversa está muito mofa. Está tão horrível. No ano passado, vamos entrar com isso. Quando eu falei em DNA, é isso que eu fiz. Data de nascimento antigo. É isso que eu quero falar. Me orgulho muito disso. Quero dizer para vocês que não é a primeira e nem a única vez que nós vamos estar conversando sobre isso. Não, mas o bom disso é isso que é isso. Quando tu discute coisas antigas, é que tu não está com o vírus. Porque o vírus perde a memória. A memória está sendo boa. Está boa. Está guardada. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Nós temos um minutinho para cada um para dar o seu toque final, o ponto final aqui. Vamos começar com o João. João, um minutinho. Pessoal, eu queria dizer o seguinte para a população de Novo Hamburgo. Pensem bem em quem vão votar. Analisem o seu candidato. Investigam o passado do seu candidato. E vote consciente. Porque são quatro anos. Depois não reclame. Só isso que eu digo. Vote correto, pessoal. Pelo amor de Deus. Nós precisamos crescer em Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo tem que voltar a ser o que era antes. Muito bem. Fim que quero também desejar a todos. Eu não sei se a gente vai participar de mais algum programa aqui. Provavelmente que a gente vai se encontrar talvez aqui ou em outro momento. Mas entrar nessa linha do eleitor. Procure se aprofundar. Porque a eleição é coisa séria. Nós vamos eleger um prefeito para quatro anos. São quatro anos do destino de Novo Hamburgo. Não vamos analisar mentiras, propostas, e podemos olhar para trás aí, de várias eleições, aquilo que foi prometido e aquilo que foi feito. Então, vamos olhar. O que a pessoa já fez na vida? O que ela quer fazer? Qual é a capacidade dela? Qual é o comprometimento que ela tem? Vamos olhar quem está do lado dela. Vamos ver quem é que está junto, quem é que está apoiando esse candidato, essa candidata. Vamos ver o que tem ao lado de cada candidato. Para saber já, porque aquele velho ditado diz assim, me diga com quem tu andas, que eu direi... Quem tu és. Quem tu és. Então, vamos analisar também isso. Porque eu acho assim, a política, ela enveredou para um lado assim, do cargo, do dinheiro, da festa, do meio frango. Eu acho que o eleitor tem que ir lá comer o meio frango, sim. Mas ele tem que ir na hora do voto. É só ele que está aí na urna. É só ele. Não tem ninguém fiscalizando ele ali. Ele vai votar naquele que ele tem a consciência que vai ser o melhor para o Novo Hamburgo. E vote bem. Tem bons candidatos. Tem 240 candidatos a vereadores e tem 5 candidatos a prefeito. Vamos analisar bem. É bem fácil. Tem bastante candidatos a vereadores, 240 candidatos a vereadores. 5 a prefeito? Eu ia dizer o Fim que matou um. Eu acho que... Não, ele já está sabendo que tem um que não vai vir. Não, são 6 e 7. 6. São 7. 7. São 7. Ah, é, está certo. 7 seria lá. É verdade. 6, desculpe. São 6 candidatos a vereadores a prefeitos. Então, temos bons candidatos. Cada um analisa o seu. Eu já escolhi mesmo. Fernando, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E não é porque você está morando aqui perto, tá? É porque realmente nós gostamos. Não, e eu acredito que me ligaram hoje de manhã, já se... Não é tapar furo. Não foi a meia hora atrás me ligaram hoje de manhã. Foi 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 de manhã. Então, uma alegria muito grande estar aqui conversando contigo. E ainda mais gravada agora. Eu vou gastar o resto da tarde mandando meus amigos aí para o WhatsApp. Assis de noite. Vai triplicar a audiência hoje de noite. Coisa boa. Mas, com relação a um toque final, assim, eu também vou na linha do que foi o João, que foi o Fink, eu acho que a eleição, o voto é muito importante e eu estou muito focado porque estou preocupado com o que eu tenho ouvido pessoas das minhas relações, principalmente acima de 70, eu não vou votar. Eu estou achando que a abstenção vai ser muito grande, em função, lógico, da pandemia, do momento que nós estamos vivendo, mas, principalmente, em função do desgosto que a população como um todo está com os políticos. Não com a política, com os políticos. E eles são responsáveis por isso. Eu sempre falo isso para o insúrgico. Tu não te queixa quando alguém acusa os políticos, porque tu está rodeado de pessoas. Se tu não está aí, graças a Deus, não está envolvido por esse clima que está aí, mas quem está do teu lado está criando essa imagem, está levando essa imagem do jeito que está. Então, assim, deixar o pedido para que realmente compareçam as urnas. Mesmo as pessoas, a minha sogra tinha 88 anos e com muito orgulho subia as escadas ali do Colégio Oswaldo Cruz e ia lá dar o voto dela. Então, eu acho que é importantíssimo que, como disse o Fink, falou o João também, os próximos quatro anos são decisivos. Escolha. Eu vou repetir as palavras que foram ditas aqui na bancada. Escolha, pesquise. Olhe quem são as pessoas. Olhe o histórico dessa pessoa e faça o seu voto para ter o direito de daqui a 60 dias, 90 dias depois das eleições, poder reclamar se for o caso e reclamar. O cara que não vai votar vai comer aquele X da propaganda do Kings Burger lá, que fiz um jabá agora aqui, que não sei se vocês viram aquela propaganda. O cara vai votar em branco e depois recebe lá um X com cebola dentro. Pô, mas tu não escolheu. Tu não escolheu. Tá na tua. Um beijo para minha esposa, para meus familiares, meus filhos e netos e prazer mais uma vez. Entramos a partir de hoje... Eu encero dizendo boa noite, comecei com boa tarde. Entramos a partir de agora na quarentena, então. Certo. Voltamos à quarentena. Não a quarentena essa de nós usarmos máscara, mas a quarentena de... Temos 40 dias para as próximas eleições, a partir de hoje. Isso aí. Tá valendo, né? Tá valendo. Senhoras e senhores, muito boa noite. Muito obrigado pelo prestígio de vocês e mais um programa Estação Hamburgo. Amanhã, Rodrigo Estefani estará aqui com vocês no Estação Hamburgo a partir das 21 horas. Boa noite.